Boa noite a todos. Bom, hoje teremos uma palestrante que é conhecida da casa, trabalhadora aqui da casa, a Roselita Moio, que vem com um tema muito importante, muito importante mesmo nos dias de hoje. Ela falará sobre o suicídio. E eu tenho certeza absoluta que falará sobre o suicídio à luz do espiritismo. Antes de começarmos os nossos trabalhos, fazemos sempre uma prece para que possamos nivelar aqui o ambiente, para que todos possam ficar com o coração tranquilo. Eu chamarei a Bi, que é uma trabalhadora da casa. Boa noite a todos. Vamos, então, fechar nossos olhos, tranquilizar os nossos corações e colocar os nossos corações nas mãos suaves do nosso Mestre Jesus Cristo. Pedir para Ele que abra os nossos ouvidos e que a gente esteja aberto a compreender os ensinamentos que serão passados hoje aqui, que nos tragam entendimento e conforto. E que a gente possa aproveitar durante toda a sua semana. Que assim seja. Boa noite a todos. Uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez. Voltei para essa casa, agora estou fazendo parte daqui novamente, depois de alguns anos afastada. Uma alegria muito grande ter retornado para cá também. Como ele já disse... Desculpa. Como o Marcos já disse, eu vou falar sobre um tema um tanto complicado, difícil demais. É sobre o suicídio. Muitas vezes a gente acaba questionando sobre esse ato. E a doutrina espírita, ela vem nos esclarecer muitas coisas em relação a essa situação que o ser humano se encontra. Há pouco tempo atrás, a gente teve um caso na nossa cidade, infelizmente foi traumático, por aquela pessoa lá da Relogiaria Suíça, que acabou fazendo o que ela fez. E não só com ela, mas houve muitos outros naquela mesma época. Mas como ela é uma pessoa, ela é uma pessoa da mídia, uma pessoa do comércio. Então, o caso dela acabou se repercutindo mais ainda por conta disso. Mas próximo dela teve um professor de educação física, tiveram algumas outras pessoas que fizeram, infelizmente, o mesmo ato. E a gente se questiona e pergunta o que ocorre, o que faz, o que leva o ser humano a cometer uma barbaridade dessa? Eu, Roseli, não sei como que eu classifico esse ato. Se é covardia ou se é coragem. Covardia por quê? Na maioria das vezes, nós estamos fugindo dos nossos próprios problemas. As pessoas acabam cometendo essa situação por conta de achar que ela vai resolver o problema que até então ela está atravessando. E coragem, porque eu acredito que ela seja uma pessoa muito corajosa para ter a condição de tirar a própria vida. Se a gente começar a parar para pensar, deve ser uma coisa muito complicada a situação dessa. Então, meus irmãos, o que a doutrina espírita vem nos dizer sobre isso? Atrás de uma pessoa que já tem essa situação, ela, com toda certeza, é acompanhada pelos irmãos inferiores do plano espiritual. Ela já traz com ela a obsessão. E também, ela já traz com ela enraizada essa condição do suicídio. Não é a primeira vez que ela está portando para cá com essa situação. Cada caso é um caso com toda certeza, mas eu acredito que, na maioria das vezes, as pessoas já vêm com essa condição. E está dando uma segunda chance para ela, para ver se ela consegue se redimir de tudo isso. Hoje, pelas estatísticas, o Brasil está nos dez primeiros países da condição de suicídio. Aqui no Brasil, a cada 45 minutos, se suicida uma pessoa. E essa condição, ela não escolhe idade, raça, condição social. Ela está acontecendo em todos os lugares que a gente imaginar. Mas, o caso mais chocante está sendo entre os homossexuais. Por quê? A rejeição. Infelizmente, a gente tem também, pela doutrina, que devemos respeitar as pessoas como elas são. A gente deve amá-las como elas são. Mas, lá no fundo, a gente acaba tendo um preconceito muito grande. E esse preconceito, primeiramente, vem da família. Um pai, principalmente um pai, que não aceita ter um filho homossexual. E aí, o que acaba acontecendo? Vem todo um turbilhão de situações na cabeça desse ser, a rejeição e mais um monte de outras coisas, que acaba levando ele a fazer determinadas coisas que ele acha, entre aspas, que ele vai se libertar de tudo isso. Ainda preparando a palestra, eu acabei lendo um relato de uma pessoa que ligou no CVV, a pessoa atendeu ele, e ele disse que ele estava desesperado e que ele não sabia o que ele fazia. Porque ele acabou revelando para os pais que ele era gay e os pais não aceitaram. E ele com uma tremenda culpa. O que ele faria numa situação daquela? E, graças a Deus, a pessoa que atendeu, ele conseguiu tirar ele desse ciclo vicioso e ele conseguiu se libertar do suicídio. Mas, na maioria das vezes, não é isso que acontece. Então, o grau maior é em relação a essas pessoas, porque elas encontram a rejeição. O que devemos fazer nessa situação? As pessoas, quando elas chegam nesse ponto do suicídio, é porque ela já esgotou todas as possibilidades dela. Ela não tem mais para onde correr. Ela não tem mais esperança na vida. E, infelizmente, por ela não conhecer que nós temos o outro lado, uma outra vida, ela acaba cometendo suicídio. Aí ela se depara de que forma? Na hora que ela comete o ato, ela vê que não acabou. Aí, ao invés de um problema, ela tem dois. Ela vê que ela não fugiu do problema. além dos problemas que ela tinha, que inconscientemente ela fugiu, ela vai se encontrar com outro porque ela tirou a própria vida. Nós todos sabemos, diante da doutrina, que nós temos esse corpo que é emprestado para nós. E nós temos por obrigação cuidar desse corpo. Do mesmo carinho que Deus formou esse corpo para nós, a gente tem que cuidar dele. E se a gente soubesse o trabalho que dá para o plano espiritual programar uma reencarnação para cada um de nós, a gente cuidava de tudo que nós temos aqui muito minuciosamente, com muito carinho. Porque o trabalho é muito grande. A gente tem que ter a aceitação de uma mamãe e de um papai. A gente tem que ter uma programação de reencarnação. Tem um monte de coisas lá no plano espiritual que eles são obrigados a fazerem para dar essa oportunidade para nós. E quando a gente chega aqui, o que a gente faz? Tudo errado. Aí a gente pensa em suicídio. O que vem na nossa cabeça automaticamente? Um tiro, uma corda no pescoço, se jogar na frente de um caminhão, o suicídio é só isso? Esse é o direto. Mas nós temos os indiretos, que nós cometemos 24 horas por dia. Comendo demasiadamente, bebendo, fumando, falando mal, guardando mágoa. todas essas situações são suicídios inconscientes. e pouco a pouco nós vamos acabando com o nosso organismo. Nós vamos destruindo esse organismo que Deus criou com tanto carinho. Aí, de repente, a gente olha para os nossos irmãozinhos, um irmãozinho com um probleminha aqui, outro ali. Nossa, mas Deus é justo? Por que esse ser veio desse jeito? Mal sabemos nós, né? que, de alguma forma, ele está ali recercindo algumas provas de que ele teria que passar. Aí a gente para para pensar. Deus, ele é soberanamente justo com todos nós. Ele não falha com ninguém. Mas quantas vezes a gente se pergunta o que acontece na minha vida? O que acontece com o outro fulano? Cadê esse Deus todo misericordioso? Mas não cabe a nós julgarmos ou queremos entender coisas que ainda a gente não está preparado para entender. A gente simplesmente tem que acreditar acima de qualquer coisa nesse Deus todo poderoso e entender que ele é o nosso pai e que ele nos dará tudo de acordo com o nosso merecimento. Então, meus irmãos, a pessoa, até ela chegar no suicídio, ela já passou por diversas situações. E, infelizmente, a falta de fé é um dos fatores mais importantes para que ela chegue até esse ato. então, a pessoa, ela já vem vindo por dias, por meses, até por anos com essa situação. Ela não decide do dia para a noite que ela vai se suicidar. Ela vai preparando o terreno dela. E hoje, a nossa vida é tão complicada, a gente vive tão no mundo nosso, correndo com tudo, que a gente não tem tempo para nada, que a gente nem olha o nosso filho do lado, o nosso marido, a nossa mãe, o nosso pai, os nossos bichinhos. A gente não percebe nada. E, na maioria das vezes, a gente está pedindo socorro, eles estão pedindo socorro para nós. E a gente não enxerga. E essas pessoas, nesse turbilhão, nessa situação que eles estão enfrentando, muitas vezes, a família não é um lugar apropriado para eles se abrirem. de repente, é ali o problema deles. E aí, eles vão guardando tudo aquilo. Aí, junta toda a situação que eles já têm, mais a influência dos irmãos do plano maior, que a gente sabe que semelhante atrai semelhante. Se a gente vibrar coisa boa, vai vir coisa boa para nós. Se começarmos a vibrar coisas ruins, as coisas ruins vão chegar até nós. e quem que vai se acercar desse irmão? Somente aqueles que também estão com vontade de que realmente ele vá embora. E aí, é um passo mínimo para que ele consiga fazer o que ele quer fazer. A ajuda da família é muito importante nisso. A obsessão é algo que, infelizmente, a maioria das pessoas que não têm conhecimento da doutrina espírita não sabem exemplificar o que é isso. De experiência própria, essa aqui foi a primeira casa que eu apertei obsediada, que eu fui recebida aqui de braços abertos. É uma situação muito complicada. E, realmente, você pensa em tirar a sua vida. Obrigada. Obrigada.